O esporte piauiense vai muito bem, obrigado, em todas as competições, mesmo com a falta de apoio de patrocinadores, os nossos atletas, as nossas federações não deixam de realizar ou não deixam de realizar suas competições, como é o caso do Karatê, que a partir de amanhã já tem uma competição a nível Nordeste, confira aí. A 26ª edição do torneio Norte-Nordeste de Karatê tradicional, vai ser sediado pela primeira vez aqui em Teresina e vai contar com cerca de 200 atletas. O estado do Pará, Maranhão, Ceará, Bahia. Esses estados vão trazendo como componentes atletas campeões mundiais. O evento segue uma linha hierárquica, internacional, nacional e regional. A execução é por parte da nossa federação, a Federação Piauiense de Karatê do Tradicional. Já a chancela é através da ITKF, que é a entidade internacional, e a Confederação Brasileira de Karatê do Tradicional. O evento começa com a clínica de arbitragem, credenciamento, não vai ter competição não. A competição em si vai ser no sábado, dia 3, começa mais ou menos umas 8 horas da manhã. Vários representantes, várias modalidades, várias categorias, vai avançar até o final da noite. O local? É o ginásio Sara Menezes, não vai ter cobrança de ingresso não. Olha, tá aí de parabéns a galera do Karatê, né? Entrada 0800, foi bem claro aí, entrada 0800 no Complexo, Sara Menezes. E o assunto agora passa a ser o Campeonato Piauiense Sub-17. Teve bola rolando ontem, rodada dupla, uma jogada em Teresina e a outra jogada na cidade de Piripiri. E lá em Piripiri, o jogo foi de 1 a 1 para 4 de Julho e Teresina, que Valdo Souza narrou assim. Belo lançamento, olha só, vai pintar o primeiro do gol! Gol do Teresina! Correu para a bola, cabeça, bateu, vai gol! Gol do 4 de Julho! Olha, tá aí, as duas equipes já não tinham mais chance de classificação, deram adeus aí, fizeram apenas participação dentro do Campeonato Piauiense, mas valeu, porque deu para mostrar que tem grandes talentos a equipe do 4 de Julho e também a equipe do Teresina, o que eu achei legal porque o jogo aconteceu na Arena Itacoatiária, na cidade de Piripiri. Já aqui em Teresina, um verdadeiro clássico entre as equipes do CAP e do Fluminense, o CAP venceu pelo placar de 1 a 0 com um gol do artilheiro, o cara tem cheiro de gol, EF9, Edson Filho fez o gol de pênalti, que Lino Júnior narrou assim. Vai o EF9, chegou na bola, bateu, gol do CAP! Olha, tá aí o Campeonato Piauiense, Sub-17 a todo vapor. E por falar todo vapor em relação ao Campeonato Piauiense, vai ter clássico no final de semana, o maior clássico do nosso futebol, Rivengo no Sub-17, e o técnico do Flamengo, ele espera brilhar e encontrar o caminho da vitória. Para mim é um desafio muito grande, é a minha primeira experiência no clube profissional, apesar de ser na base, não é considerado profissional ainda, mas eu me sinto muito privilegiado de sair da arquibancada e comandar uma equipe Sub-17 na beira do campo, então a experiência está sendo muito boa. O meu primeiro clássico comandando a equipe, eu já tive muitos outros clássicos mais na arquibancada como torcedor. Esses dias para terminar de preparar a equipe, a gente está bem preparado, a gente precisa do resultado sim, mas a gente não vai levar isso como pressão para o jogo, a gente vai fazer nosso jogo, fazer o que a gente vem trabalhando durante os treinos e a gente, com fé em Deus, vai sair com resultado positivo de lado nesse jogo. Olha, tá servando aqui um abraço ao Ronilton Vieira, que é técnico do Flamengo, está tendo a sua experiência aí, e olha, substituir o técnico Raimundo Soares não é para qualquer um não, tá bom? Boa sorte para você arrebentando, meu querido Ronilton, arrebentando aí no comando técnico do Flamengo. Falando de futebol profissional, a equipe do Parnaíba segue em ritmo acelerado de olho no jogo do final de semana, no sábado às 19h do estádio Pedro Alelafi, contra a equipe do Cordino. Depois do que aconteceu lá em São Luís contra o Maranhão, o técnico Oliveira Canidé e os seus comandados querem apagar aquela derrota de 4x0 e agora partir para cima da equipe do Cordino e continuar ali próximo ao líder do Campeonato Brasileiro da Série D no Grupo A2, no caso a equipe do Ferroviário. Vencer e vencer bem com o apoio total de sua torcida nesse jogo contra a equipe do Cordino. Quem joga também pela Série D do Campeonato Brasileiro, só que lá em São Luís, contra a equipe do MAC, é a equipe do Fluminense. O técnico Eduardo Sanz e o goleiro Jefferson esperam por uma outra história e, claro, encontrar o caminho da vitória. Então a gente não tem argumento, não tem o que falar. Precisamos vencer, precisamos de uma vitória para a confiança voltar para os nossos jogadores. Isso é o mais importante. Em questão de clima, o clima aqui está fantástico. O que falta agora é a vitória. Isso é o mais importante. O trabalho está sendo efetado e bem efetuado. Então falta somente a vitória para a gente ter um clima melhor dentro do clube. Nosso time está faltando mais agressividade e quando a gente fala agressividade a gente pensa sempre no jogo defensivo. Mas para você fazer gol para você ser um pouco mais ofensivo e procurar e ter mais chances de gol, você também precisa ser agressivo. Você tem que colocar essa agressividade para fora para tentar criar mais e para entrar dentro da área mais e chutar mais alguma coisa que a gente está precisando fazer. Está na hora do Fluminense vencer e não deixar os líderes se distanciarem deles. Só lembrando que o Fluminense está no mesmo grupo do Parnaíba, no grupo A2 do Brasileirão da 4ª Divisão. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Autos, esse sim, está acelerando seus treinos, visando o jogo do próximo sábado às 16 horas em Teresina, no estádio municipal Lundolfo Monteiro. O técnico Sérgio Soares e todos os seus comandados e a diretoria do Autos estão convocando a torcida piauiense fazer parte desse jogão contra o CSA. Um jogo importante para a equipe do Autos, que pode conquistar a sua terceira vitória consecutiva e ficar próximo ali do G5, cara. Uma zona sensacional para o futebol piauiense. O torcedor não pode ficar de fora dessa. Ingressos super mega baratos, 20, 30 e 50 reais. 20 na geral, 30 na arquibancada e 50 reais nas cadeiras do estádio municipal Lundolfo Monteiro. O jogo vai ser cedo, não vai ter problema para você chegar à tarde em casa. Vai você, a sua esposa, os filhos, o tio, leva a família toda, porque o futebol piauiense, quem vai estar dentro de campo jogando contra a equipe considerada chata. O CSA de Alagoas é uma equipezinha chata e nós temos que passar por cima de qualquer jeito para ficar bem na fita na tabela de classificação do campeonato brasileiro da Série C. O jogo está marcado para sábado às 16 horas. O Autos e nós da imprensa contamos com você, torcedor piauiense, nas arquibancadas do estádio municipal Lundolfo Monteiro. Lembrando que na promoção, os torcedores que foram a partir de sábado a todos os jogos do Autos irão concorrer a uma moto C-Biz, zero quilômetro, tá bom? Eu vou entrevistar ainda o Bruno Lazeira para ele explicar direitinho como é que vai ser feito, como é que vai ter esse controle, que você, torcedor, foi a todos os jogos do Autos dentro do Brasileirão da terceira divisão. O certo mesmo é que você não pode ficar de fora dessa. Galera, vamos ter que abraçar o Autos nessa terceira divisão. O time está correspondendo dentro de campo e o presidente Varto Lacerda não dá para carregar esse caminhão bitrim sozinho nas costas, não. Tem que ter o apoio do piauiense. Nós piauiense, ó, temos sangue na veia para ajudar sim o time do Autos, o Jacaré, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte e do futebol piauiense dentro do nosso Boletim Esportivo. Música 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 Música